Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você, satisfação pra nós O corpo de um homem de 69 anos foi encontrado no interior de uma residência aqui No conjunto Novo Milênio, na rua 7, bem nas proximidades aqui do Todos os Santos A polícia está no local, ele, segundo informações de familiares que conversaram com a gente Ele morava sozinho, você observa, uma casa fechada, com grades aqui E a informação que nós temos também de que ele fazia hemodiálise E já tinha sangrado em outras vezes, inclusive no interior da residência tem muito sangue E a polícia agora trabalha, investiga exatamente A perícia da Força Nacional e peritos também do Instituto de Medicina Legal aqui da capital Já estiveram aqui no local exatamente para apontar a causa-morte Foi uma morte natural por conta do tratamento que ele realiza, hemodiálise Ontem mesmo ele fez sessão de hemodiálise e aí acabou sendo encontrado já hoje em cima da cama A polícia trabalha aí nesse sentido de saber, como disse, se foi uma morte natural ou se foi um homicídio Nós não precisamos, nós não podemos afirmar, claro que só depois de um laudo pericial A viatura do IML se posiciona exatamente para as equipes removerem o corpo para o Instituto de Medicina Legal A perícia já foi concluída A gente está mostrando a residência onde o corpo desse senhor foi encontrado Os familiares já estão aí, é claro, conversaram com a gente, mas não quiseram gravar Nós entendemos a situação, a dor da família Vamos tentar conversar com o delegado Danúbio, que é um dos delegados da homicídio E já está aqui no local, também com a polícia militar Esse senhor que tinha 69 anos de idade, morava sozinho aqui nessa residência E portanto acabou sendo localizado na madrugada de hoje, já quase que pela manhã É morto o corpo em cima da cama Vamos conversar com o delegado Danúbio Delegado, a perícia foi concluída, o que a polícia chegou à conclusão? Claro que começam agora as investigações, se foi um assassinato, se foi morte natural No local não há vestígios de arrombamento, né? O dinheiro que ele possui foi encontrado no local onde ele costumeiramente guardava O celular da vítima também está no local onde ele sempre guardava A princípio não há notícia de subtração de bem, né? Ele morava sozinho? Morava sozinho E quanto ao sangramento, o sangue que foi encontrado na casa Já era costumeiro de ele ter esses sangramentos, né? Por conta do tratamento médico que ele fazia Ele fazia a hemodiálise, né? Era, inclusive a última que ele fez foi ontem, dia 17 E ele sempre tentava conter o sangramento E próximo ao corpo estava inclusive a fita Que ele usava para fazer o curativo, para evitar o sangramento Inclusive no interior da residência, principalmente no quarto, tem muitas manchas de sangue Na parede, a polícia acredita que ele tenha tentado sair, pedir socorro, coisa assim, né? É, na casa toda há vestígio de sangue antigo, né? A gente percebe e já nota a presença de sangue antigo E aí segundo relatos familiares, ele sempre tentava conter o próprio sangramento Tá certo, obrigado delegado Danube e toda a equipe da Homicídios Que acaba também deixando o local exatamente após o trabalho pericial Aqui no residencial Novo Milênio Aqui na zona sudeste da capital Bem próximo aqui ao conjunto Todos os Santos Saindo aqui quem vai para a usina Santana Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho